Fliq, o que tens a dizer em tua defesa? Desculpe, eu peço desculpa por ser como sou, a minha ideia não era nada esta, eu não queria deixá-la ficar mal, princesa. Pois, Fliq, deixaste. Eu só tentei ajudar-vos. A melhor ajuda é não te pôres a ajudar. Ajudar, ajudar, ajudar? Fliq, tu és condenada em um mês a escavar nos túneis. Ah, desculpe, Alteza, não se esqueceu do projeto do Fliq, de um túnel dentro de um túnel, pois não? Alguém para ajudar, é isso, nós podíamos... Ele levou dois dias para o tirar do ar, mande-o para o serviço todo. Isso é canhão! Podíamos sair da ilha, o leite do rio agora está seco, podíamos simplesmente atravessar o rio e procurar as danos, podíamos sair, claro, ir em busca das danos que nos ajudem. É perfeito! Perfeito? O que é tão perfeito? Mas Alteza, não está a ver? Podíamos mandar alguém procurar ajuda. E deixar a ilha? Ora, porquê que eu não pensei nisso? Oh, porque é um suicídio? Pois é, não saímos nunca da ilha. É, nunca saímos. Há cobras, pássaros e insetos maiores fora da ilha. Exato! E insetos maiores! Descobrir insetos maiores para vir aqui lutar e livrarem-nos para sempre do ópera e do seu bando. Lúdrico! E quem faria uma loucura dessas? Eu ofereço-me, sou um alegre de lutar. Tu tens imensa fibra, miúdo, mas ninguém virá ajudar um monte de formigas. Podíamos tentar. Eu podia ir até à cidade e procurava lá. Se lá fosses, ficavas lá semanas às voltas. Concílio real! Grande ideia, princesa. É perfeita. Exato! Esperem lá, o que ficou decidido aqui? Deixar o Flick lá e... E nós fazemos a colheita para satisfazer o ópera. Já viu? Se o Flick for, ele não... Não pode atrapalhar. Flick, depois de muita deliberação, nós decidimos conceder-te o teu desejo. A sério? A sério? A sério. Oh, obrigado, princesa! Obrigado pela oportunidade. Eu não vou deixá-la mal. Eu prometo, 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 prometo. Esquece, esquece! Não acham que eu devia reparar alguns estragos antes de ir? Não, 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 não! Não, não, não!